e aí galera a gente já tá aqui com cinco peças de bombona instalada agora nós vamos instalar a a última bom bom está lá de cá bueno vai para a última galera Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segunda. Terceira. Aqui é a bochecha na embarcação. Aqui é a quarta, aqui é uma parte da proa, do bico. Mais um aqui, ó. Quinta. E isso aqui é a proa, né? O bico. Olha o tamanho do barco. Aí a gente agora vai fazer a polpa. Pelo menos a caverna da polpa vai estar lá. Vai dar uma firmeza nela, né? Vai ficar com 4,20 metros essa embarcação. A outra minha tem 4,70, 50 centímetros a mais. Aqui, galera, já instalei a cama de ar da caverna que vai com o espelho da polpa. Olha aí, ó. É uma cama de ar inteira, né? Como já expliquei em outros vídeos. Só que eu abro ela só de um lado. Aí envolve onde vai pregar a bombona e envolve onde vai pregar o espelho. Porque aqui eu tenho uma vedação. Então, beleza. Não passa água nesse tipo de sistema aqui, galera, ó. Aí a cama de ar fica em L. A parte de dentro é essa aqui, ó. Vou pegar lá o espelho para continuar fazendo. Instalando essa polpa. E aí, galera, eu estou desenvolvendo a polpa. Na verdade é o seguinte. Essas canas que eu tenho esse parque aqui. Essas canas com sete bombonas mesmo. E quando tirou a polpa de uma peça de bombona. Tirou a polpa da peça de bombona, os pedaços que sobram não tem utilidade. Então, considera-se uma bombona. O que eu vou fazer? Já vai saber que não. Vai depender muito do tamanho que a pessoa vai criar, né? Porque, por exemplo. Esse aqui vai ficar com 4 metros e 20. Mas embarcação com menos de 4 metros. Só canoa. Pois motor. Motor puxa. Tem que ter. Tem que ter tamanho. Porque senão ele fica muito. Não é legal, não. Aqui o barro de 3 metros é muito curto. É bom para andar no rem. Mas para navegar com o motorzinho. Não é bom, não. Eu estou fazendo isso aqui desse tamanho. Geralmente é um outro só. Aí para mim está bom. Na hora de subir aqui também. Fica mais leve. É menor que o outro. Vai ficar menor que o outro. 50 centímetros só. Então, está bom. Embarcação pequena. Como aqui não tem documento mesmo. Que não dá para fazer resiste na marinha. Aí é aquela coisa. A gente anda... Agora... A gente anda... E aí E aí E aí E aí E aí E aí e galera, para poder a polpa da embarcação não ficar muito em pé a gente tirou aqui uma mecha de nove para a polpa não ficar muito em pé se eu colocar ela na bombona, fica aquele negócio meio retão aí fica esquisito a embarcação e o rei que está aqui fica legal, quando eu repregar fica bonitinho e o rei que está aqui A gente está aqui já com a polpa Instalada Instalada a parte de folha o espelho A gente agora vai Ao barco desvirado Agora eu vou fazer o que Agora instalar a borda Cortar todas essas pontas aqui Para deixar o espaço Pregar a borda E está aí a embarcação galera Vai ficar com 4 metros E alguma coisa Está assim meio Desengonçado assim A borda Essa embarcação só fica bonita galera Quando ela instala a borda Eu já falei em outros vídeos E a gente Agora vai para a borda Ficou com 70 na madeira Debaixo da peroba E aqui tem 55 A altura 55 usado Está no limite Eu vou tirar mais 2 1 centímetro e meio Para mim colocar a borda Mas eu vou deixar ela alta Assim Vai ficar muito boa Para navegar A embarcação usada O pano todo Igual aquela lá Só que essa aqui Ficou autônoma mesmo Aqui pode navegar em marola Aqui galera Aqui a gente coloca A mesma A mesma madeira Que vai usar na borda A gente coloca aqui E mede a altura Da embarcação Por exemplo Aqui Aqui tem 60 Aqui também 60 Aqui já vai cair Por que? Eu preciso de proa Uma proa alta Aqui tem meio assim Tem 55 Aqui nós temos também 55 Então tem 5 centímetros De diferença de proa Pelo fato Que a proa dessa embarcação Para andar em marola É sempre ter uma proa Erguida Para não entrar água Agora a gente vai riscar aqui Para nós cortar A ponta das madeiras Para encaixar Essas madeiras Aqui